Boa noite, eu sou Rafael Soares Costa Rodrigues, sou aluno do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí e esse é o trabalho para a disciplina de Microbiologia Agrícola do professor Milton Lina. Esse trabalho fala sobre as micorrisas arbusculares e o nitrogênio do solo. Aqui tem a capa do artigo, tem o resumo, a introdução do artigo que foi traduzido de um inglês. Agora eu vou falar da introdução. Há várias razões que justificam a grande atenção da comunidade científica sobre o ciclo do nitrogênio, pois é um dos poucos nutrientes em ecossistemas terrestres que podem limitar o crescimento de plantas e a comunidade microbiana em ecossistemas com elevada disponibilidade de carbono. Assim, as plantas e micróbios de vida livre muitas vezes competem pela disponibilidade do nitrogênio. Como os micróbios têm certa vantagem na competitividade, por causa do acesso a micropórios e têm vida útil mais curta em média, essas interações competitivas são complicadas e envolvem ambos os elementos temporais e espaciais. A ecologia microbiana do solo permaneceu por muito tempo no lado negro da ecologia dos ecossistemas, devido a uma capacidade limitada para estudar os processos em uma microescala. Desenvolvimento e métodos baseados em DNA forneceram ferramentas que permitiram o estudo de comunidades microbianas e representou um passo fundamental na integração da ecologia da superfície e subterrânea. Mais recentemente, tem sido fundamento de uma análise funcional mais sistemática do solo, processos microbianos como a perspectiva de ecossistema, em conjunto com o reconhecimento crescente que o funcionamento do ecossistema poderia ser regulada por grupos de solo, com micróbios de importância funcional especial, incluindo os fungos micorrísicos. Em contraste, micorrísios arbusculares são característica de plantas que crescem em solos minerais, onde fontes inorgânicas de nitrogênio e fósforo são predominantes. As micorrísios arbusculares são formadas pelos membros do filofúngica glomeromicota. Embora apenas uma pequena fração de espécies de plantas tem, na verdade, sido examinadas, acredita-se que a maioria das espécies de plantas são potencialmente capazes de adquirir micorrísios arbusculares. Nós limitamos a discussão desse artigo em grande parte a esse tipo de micorrísio. Esses fungos são simbiontes obrigatórios e obtêm todas as suas emissões de carbono orgânico, os requisitos de sua planta parceira. Em consequência das atividades, não são limitados por carbono orgânico em substratos no solo, como é o caso de muitos micróbios de vida livre, incluindo aqueles envolvidos na ciclagem de nutrientes. A simbiose é frequentemente mutualística, amplamente baseada em troca de carbono a partir da planta e fósforo entregue pelos fungos. Outros benefícios incluem tolerância a patógenos e melhores relações hídricas. As micorrísios arbusculares podem modular a resiliência dos ecossistemas para deficiência biótica, como nutrientes, estresse hídrico, estresse de temperatura e patógenos, por exemplo. Objetivo? Esse estudo teve como objetivo revisar a evidência para a interação entre a simbiose de micorrísios arbusculares com micróbios e processos envolvidos no ciclo do nitrogênio no solo, mostrar que as investigações têm abordado mal as interações e discutir possíveis razões para isso, apontar os mecanismos que poderiam operar com relação às micorrísios arbusculares e as interações com o silo do nitrogênio e discutir projetos experimentais que visam estudar essas interações e apontar prioridades para futuras pesquisas. Materiais e métodos? Não tem muitos materiais e métodos porque se trata de uma revisão de literatura, então inicialmente foi discutido cinco possíveis caminhos através dos quais os efeitos sobre o ciclo do nitrogênio as micorrísios poderiam operar. Foram analisados os mecanismos relevantes para o principal processo do ciclo do nitrogênio. Dentro da discussão aborda diferentes escalas hierárquicas no ecossistema, mas se concentra principalmente na risosfera, a zona em torno da raiz que é diretamente influenciada pela risodeposição, bem como o esgotamento ou acumulação dos nutrientes. A exclusão hipotética dos fungos das micorrísios arbusculares causaria grandes mudanças para a risosfera. O termo micorrisosfera pode ser mais apropriado para descrever a área que rodeia o sistema de raiz no estado micorrisa para descrever essa região. Análogo ao trabalho que trata de IFAS usa o termo IFOSFERA. Concluímos com possíveis soluções para questões experimentais e fazer sugestões para a priorização de pesquisas futuras. O artigo não tem muitas figuras, não tem gráficos, trabelas, só possui essa figura. E aí representa um diagrama das cinco vias gerais propostas que as micorrísios arbusculares podem causar mudança no processo do nitrogênio. E como destacado pelos pontos numerados, a disponibilidade de substrato no 1, 2 a modificação do sistema biótico do solo, no 3 a comunidade microbiana, 4 os efeitos de nível na planta hospedeira e 5 a comunidade de plantas. São as vias gerais propostas. Explicando melhor a imagem que a gente acabou de ver, vou explicar os potenciais efeitos das micorrísios arbusculares sobre o ciclo do nitrogênio. A disponibilidade de substrato. As micorrísios arbusculares podem reduzir a disponibilidade de substratos para o livre extrato do ciclo, através da imobilização de nitrogênio inorgânico em termicélion ou transferência de nutrientes ao seu hospedeiro. A modificação do ambiente ambiótico do solo. Tem havido uma série de comentários sobre o efeito das micorrísios arbusculares na agregação do solo, mostrando melhora na agregação na micorrísosfera. Modificação da agregação do solo afeta o arejamento do solo e isso pode ter impacto na nitrificação e na desnitrificação. Sobre a comunidade microbiana, existem crescentes estudos que revelam que as micorrísios arbusculares têm a capacidade de modificar comunidades microbiana na rizosfera e na ifosfera. Grupos específicos de micróbios, como as bactérias do gênero azospirilum e algumas espécies de pseudomonas, têm sido relatados para ser favorável. As mudanças de nível na comunidade vegetal e da planta hospedeira. A espécie de plantas é um regulador bem conhecido das taxas de nitrogênio na rizosfera. E assim, mudanças na composição da comunidade vegetal deveriam impactar o ciclo. Estudos revelam que as gramíneas C4 são consideravelmente mais sensíveis às micorrísios arbusculares que as gramíneas C3, por exemplo. O artigo também tratou dos efeitos das micorrísios arbusculares nos processos individuais. Foi estudada a evidência disponível para as micorrísios arbusculares e envolvimento fúngico e também os mecanismos em cada processo do ciclo do nitrogênio. Na absorção e mineralização de nitrogênio, na fixação de N2, nitrificação, desnitrificação e a lixiviação do N. Conclusão do trabalho. Foi mostrado que a quantidade de dados disponíveis sobre efeitos potenciais das micorrísios arbusculares em processo do ciclo do nitrogênio individualmente varia consideravelmente. A maioria dos estudos sobre o efeito interativo das micorrísios no ciclo N mostra aspectos agronomicamente e economicamente importantes do ciclo, tais como a capacidade de planta de assimilar nitrogênio e sua simbiótica fixação. Contudo, apesar da riqueza de estudos que tem abordado o efeito interativo das micorrísios na assimilação de nitrogênio, da importância ecológica do processo, bem como as condições nas quais o papel dos fungos pode ser importante, ainda não são bem entendidos. Parece haver evidências sólidas de que os fungos micorrísios arbusculares contribuem para o aumento da capacidade de leguminosos de fixar N2 e também para um declínio na quantidade de nitrogênio inorgânico que lixivia. A literatura disponível até o momento não permite chegar a uma conclusão se há também um efeito das micorrísios em associativo de nitrificação e desnitrificação. Apesar do fato de estes efeitos serem plausíveis, muito do nosso conhecimento sobre as comunidades microbianas do solo associado com plantas resulta na experimentação na ausência de fungos micorrísicos ou em sistema onde micorrísicos da planta hospedeira não foi caracterizado. Como resultado, a compreensão das comunidades microbianas na risosfera das plantas ainda permanece negativa para a condição de não arbusculares. Essa aqui é a parte que tem toda a literatura que foi citada no artigo. Esse é o fim da apresentação. Obrigado. Obrigado.